Olá galera, beleza? Aqui estou o Dog Kruger. Estou na parte junto com o Noctis, o Rafael e o Adonis. Galera, tem uma novidade aqui que eu... É, os outros deles são sem educação. Tem uma novidade aqui que o Noctis me falou, se eu não me engano, foi o Noctis ou foi o Rafael que me sussurrou, que é aquele item que a gente pega na... Como é que é o nome no Caçador da Cura? Antiga... Antiga... Como é que é o nome? Antiga oficina. Isso, antiga oficina, que é esse osso do antigo caçador. Quando eu peguei ele, eu não conseguia usá-lo. E o que acontece? Me falaram aqui, me sussurraram que para a gente usar, precisamos de ter no mínimo 15 de arcano. Aqui ó, meu arcano está no 17. Isso daqui é como se fosse uma magia, é um buff, na verdade. Se vocês ativam... Acontece isso. Maneiro, né? Dura aproximadamente um minuto, não necessariamente esse tempo todo. Bom galera, vamos para a grande catedral. Bom galera, aqui, se vocês notarem aonde nós acabamos de enfrentar o boss da Amélia, vamos fazer o caminho aqui de volta. Acho que eu não comentei no... Sobre essa magia aqui, mas ela... É necessário vocês gastarem 4 munições para ativá-lo. Esse frenese aqui em... Nossa, esse frenese é meu velho, é meu lá. Ah, peste. Tá, matei. Caramba, velho. Eu nem vi, mano. Eu quase me borro aqui e não vi. Vamos seguindo por esse caminho aqui, ver galera. Não conheço esse caminho aqui. Matei. O Noptis vai me guiando. Tirei. Já peguei, já vim aqui descer a escada. Mais um item aqui. Vamos continuando indo. Vamos ativar a nossa lanterna aqui para clarear um pouco. Parece que aqui não tem nada de especial, viu galera. Ah, tem mobis ali. Sim, vamos apagar já essa lanterna aqui porque... Porra, essa com lanterna aqui não combina não, viu. E rapaz, tem alguma coisa ali já, vermelha ali, ó. E saiu um demônio do chão, velho. Não, vamos passar rápido aqui e depois a gente volta. Ih, aqui tem outro mobis. Sim. Olha esse cachorro rápido do caramba. Ok. Tô metendo um tiro em mim aqui, pô. Achei já ali. Tô dando tiro. Vejamos. Tem um mobis ali. Nem mexer com ele. Tô na descida aqui, nossa. Eu já desci aqui, já tô na descida aqui, antes que você falou. Tem mais dois cachorros aqui e um caçador. É isso mesmo, já abrôs do chão aqui. Sai, cachorro. Vamos descobrir se esse carinha é forte, gente. Opa. É, ele era um pouquinho forte, mas... Que novidade. Achamos aqui um pequeno portão. Lembrando, galera, que o Nox está sendo meu guia aqui, viu? Alameda sepulcro, 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 tal. Não, não me diria que sepulcro, tal. Tá, pode descer tudo aqui, nós. Ah, aqui está a nossa lanterna, galera. Achamos a nossa lanterna. Então, agora que achamos a lanterna, vamos voltar lá pra matar os monos. Pensando aqui, rapaz. A gente vai passar pelo território dos caras e não vai matar ninguém? Vai ver caçador, pô. Tá correndo da presa? Vamos ver cadê o próximo alvo, galera. Ali. Vamos lá. Opa. 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 Isso aqui tá mais feroz, hein. Opa. Opa. Olha uma, bichão. Opa, bichão. Ok Ok Ô bichão Ô bichão Tinha uma reunião De mobis aqui galera Vamos interferir na reunião ali Ih eu não posso usar o O osso depois que eu recei outro bônus Ih rapaz Morri Vamos acionar esse outro buff dessa vez Pá Pá Tô morrendo de novo Como você vai ter Pá 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 Não funcionava de novo. Ok. Dessa vez conseguimos. Pegado com fogo, provavelmente se queima. Não são nada de especial, mas... Também vale a pena pegar. Ok, então agora só vamos retornar até o... A lanterna. Lembrando que tem esse item aqui galera. Marca do caçador arrojado. Seria o nosso homeward bone do Dark Souls. Que fazem com que você volte para a sua lanterna. Que você descansou pela ultima vez. Então até logo. Estamos aqui já. Ó galera. Possa, pode fazer, pode fazer. Galera, o... Pera aí, pera aí Adonis. Aqui nessa região tem uma mulher que fica tocando os sinos para a gente... Eu to vendo ele. Tem uma mulher que fica tocando os sinos para um invasor entrar aqui no nosso mundo. Entendeu? E é esse cara aí que apareceu. Vixe, o nosso já tá morrendo. Pelo jeito eu vou morrer também fácil. Tô vendo. O Nautiz morreu. Agora vamos ver ele ó. Vem, pode falar. . . . . . . . Sim, o cara tem bastante life. Eu tenho meu primeiro PVP na verdade aqui nesse game. Estamos de volta. E eu mais as duas donzelas. Vocês não precisam ser vistos. Só em ação. Será que ela tem um caminho ou não tem? O que nós falamos aqui? Morreu? Tem um dispositivo que ainda não podemos utilizar. Rafael morreu. Opa! Isso rapaz. Caixou rápido do caramba. Galera, essa parte aqui é um pouco complicada. Fica uns mobs jogando molotov em vocês. Nossa. Ficava uma aqui, jogando molotov lá pra baixo. Aqui vou passar direto nox. Vou tentar pegar aquele lá de cima. Ok. Olha lá, eu dropei até os molotov dele. Aqui temos um item. Pode tocar o sino aí, Rafa. Não, a gente... Ah, eu já te achei já. Ok. Tá aqui em cima. Galera, o bom de Bodiborne é que vocês não precisam estar voltando... Pro ponto... Oh! Pro ponto inicial pra estar invocando o Mark, esses negócios. Conforme vocês vão andando, o outro player pode vir andando junto com vocês e ser invocado os ambientes. Pera aí, eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Não, não vi não. Pera só um momento. Ok. Ok, galera. Rafael acionou o dispositivo aqui. Que é o nosso atalho. Tem um sino tocando. Calma, Rafael. Calma, Rafael. Tá dando backstab no bichão ali, ó. Visceral, visceral. Como é que você vê aqui não, galera. Esse barulho de sino, galera, que vocês estão ouvindo, é uma mulher que fica ali pra cima. Enquanto ela estiver tocando esse sino, vocês podem ser invadidos. Tô pegando os itens aqui, cara. Cuidado com esse cara. a mulher foi morta ela da respalda galera o bicho é um bicho é um bicho é um bicho tocando um funk não sei aonde está colocando pra cá tem alguns mobs viu galera não sei se o rafael já matou infelizmente já tá matando o outro é desculpa sempre que ele usa quem fica que eu tinha aqui Ah, eu caí e morri. Uh, não, tô vivo. Uh, tô vivo. Ih, tem, tem aqui, mané. Ih, rapaz. Ah, mas a gente já tava no final, ó, já. Só descer aquelas escadas ali. Para, 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 para. Parou. Cuidado aqui, hein, galera. Os bichos não iam forte, hein. Dá uma porrada no começo. Vou abrir o latalho aqui já. Deixa eu ver se tem ideia em cima. Parece que não mesmo. Bom, eu caí aqui. A minha só era descer aqui, viu. Vasilij. 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 Vasilij, é o nome dele, pô. Vasilij. É Vasilij. É sim, pô. O cara manja muito de Dark Souls. O cara. Vasilij. 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 Uu. Sim, tinha três nobres aqui, viu, galera? Olha o tatuzinho ali, olha o tatu. É um monstro, né? É um monstro, é um monstro. Se a gente sair irritando aí, é um monstro, 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 é um monstro. Galera, aqui pra frente já é o boss. E é um boss meio complicado, eu vou explicar mais ou menos como é que ele é. É uma bruxa que ao tempo, ao longo da batalha, ela se divide em duas. E vocês tem que ficar caçando lá no meio da tela, que elas são meio que invisíveis. Vamos nessa. Aqui, 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 aqui! veio de novo, que eu estou deixando de novo. Apertei só um hit nela. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. Caiu, caiu, caiu. Não, é combinado, é combinado. Lá no fundo, lá no fundo. Lá no fundo, lá no fundo. 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 de trabalho não por ser forte mas enfim trabalho continuar aqui para pegar o nosso item ferramenta de rua na hora da oficina agora nós podemos colocar rumo nas armas e a gente é isso a ok desculpa e aí nós fazendo confusão aí galera então é isso galerinha vamos voltar ao centro caçador vamos mostrar para vocês agora como funciona o sistema de rama que eu também não sei nós estamos aqui no centro do caçador subimos até aqui uma maratona não chegamos altar de memória memorize uma runa de carril para adquirir sua força temos aqui a runa da comunhão herdeiro e feras aumenta tempo da transformação e mais 20 mais ecos de ataques viscerais máximo de frascos elevado mais um podemos equipar até três zonas fica esse memória do juramento nós podemos equipar três zonas é ok vamos deixar essas três que eu tenho aqui agora meu se vocês perceberem galera meus restos ecos de sangue tá 20 mas não tá azul quer dizer que eu posso pegar mais algum aqui eu posso pegar só mais um legal posso dar uma cura mais galera interessante enfim é isso agradeço a vocês estarem nos assistindo e até logo é isso eu 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 A CIDADE NO BRASIL